Eu não tinha um recanto feliz, bem distante da povoação Foi ali que eu vivi muitos anos, com papai e mamãe e irmãos Nossa casa era uma casa grande, na esposa de um bispo de irmão Um cercado para o patavizeiro, ao lado um grande marguão Olha o povo, aqui nós somos vegetarianos, com todo o respeito Olha aí, salada É claro que a gente vai misturar com a carne e vai virar murcila Mas tudo bem, não é mesmo? Mas vale tudo, vale tudo Vai nascer murcila aqui, gente Vai virar festa isso aqui Já tem carne chegando, posso provar? Ah, eu vou ver se o churrasqueiro é bom ou se o peixeiro está legal Vamos ver o engraçado Vamos falar que tem um pia chorando aqui do meu lado Ah, tem um pia chorando, mas é da fumaça, meu É um do gênero O que vocês estão fazendo? Estão trabalhando? Estão trabalhando? Estão trabalhando? Estão trabalhando? Está suado nesse sol, né filho? É um do gênero